Eu queria, em nome do Instituto de Economia, dar as boas-vindas a todos. Cumprimentar, inicialmente, aqui à mesa, o professor Faniano, o professor Gerson, o doutor Gerson Gomes, da CGE, também professor. Primeiro, lembrando que esse é o segundo seminário dos desafios e oportunidades para o desenvolvimento brasileiro. Agora, focando nos aspectos sociais, nós realizamos, há menos de um mês atrás, um focando nos aspectos econômicos. E, certamente, esses dois seminários se completam, e espero que esse seminário seja tão profícuo como foi o anterior, onde muitas ideias, muitas discussões, reflexões, e fundamentais, não apenas com a presença, mas o fato de também esses seminários estarem sendo gravados e transmitidos ao vivo. Nós, eu gostaria também de cumprimentar o público que está ouvindo fora, que no seminário anterior superou mil ouvintes por dia. Então, eu pediria também para que, quando fossem realizadas as questões, reflexões, que se utilizasse sempre o microfone para facilitar os ouvintes externos. Inicialmente, eu também gostaria de agradecer, primeiro, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, na pessoa do doutor Elias, que não pôde estar presente, mas está aqui representado pela CGE, pelo doutor Gerson Gomes. Agradecer muito a CGE por ter sido, sendo esse parceiro importante com o Instituto de Economia, na elaboração desses dois seminários e tantos outros, inclusive nos nossos projetos de pesquisas, e também dentro do Centro de Autos Estudos, uma iniciativa do CGE, fundamental para a Universidade, para a Unicamp, para a UFRJ e tantos outros parceiros. Gostaria também de agradecer aqui a participação de vários outros parceiros, o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, vários colegas da UFRJ, da Federal Fluminense, do ANB, da UFMG, da Federal da Bahia, da USP, e eu vou ter esquecido, certamente, alguma universidade aí parceira. A UDIESE, a CUT, os participantes, o IPEA, a Fundação Oswaldo Cruz, ou seja, essa rede, a plataforma, na verdade, tem a participação de várias instituições, o que muito, eu acho que, acrescenta aos nossos trabalhos. O papel da universidade é esse. Eu acho que é gerar conhecimento com autonomia. Nós temos que ter, ao mesmo tempo, a pretensão de realizarmos um diagnóstico do desenvolvimento social, autonomia para criticar, a coragem para propor ações, e muitas vezes, não só propor, mas a universidade mesmo, cada universidade, a sessão de quadros, para que, de alguma maneira, ajude a implementar essas políticas e essas soluções. Esse é o nosso papel. O Instituto de Economia orgulha-se muito em liderar, com outros parceiros, esse debate sobre o desenvolvimento brasileiro, tanto nas suas dimensões econômicas quanto sociais. Nesse seminário, esperamos aí contribuir com reflexões sobre a possibilidade, as oportunidades, mas também os grandes desafios para uma nova agenda para o desenvolvimento econômico e social, a partir dos desdobramentos dessa crise financeira internacional. No fundo, nós estamos discutindo aqui quem é que paga a conta. E como vai se pagar essa conta, e que esperamos, mais uma vez, que essa conta não recaia sobre os menos favorecidos, e que, na verdade, essa conta não represente o desmonte de uma proteção social, como já verificamos e já observamos na história, várias vezes, não apenas no Brasil, mas em outras experiências internacionais. Por isso, nós teremos uma agenda bastante intensa, bastante dinâmica, que inicia aí discutindo o estado do bem-estar social e o seu financiamento. Desde já, gostaria de agradecer a presença do professor Boyer. É uma honra para o Instituto de Economia, sua presença, professor. Também, os desafios no mundo do trabalho e sua organização, passando pela discussão da educação e do âmbito dessa sociedade do conhecimento, quais são esses novos desafios. Também, a discussão da questão urbana, ou seja, é uma agenda bastante intensa e dinâmica, passando pela questão agrária, segurança alimentar, pensar o estado, a democracia e o desenvolvimento, e fechamos com uma discussão da seguridade social, dos seus planos da saúde, da assistência social e previdência. Certamente, uma temática fundamental, e espero que, nesses três dias de trabalho, possamos ter reflexões e, se possível, algumas novas ideias, algumas proposições para desenvolvimento social brasileiro. Então, eu declaro aberto o seminário, agradeço a presença de todos, e que tenhamos três dias de bastante trabalho. Muito obrigado, Fernando. Eu queria, em primeiro lugar, saudar em nome do CGE, os membros da mesa, o meu amigo Fernando, o meu amigo Eduardo, saudar os nossos conferencistas, os nossos convidados, os presentes que nos honram com a sua participação aqui. Quero desculpar também a ausência do nosso presidente do CGE, Mariano Laplan, que foi convocado pelo ministro e não pôde, ao contrário do que ele desejava, participar do evento. Quero cumprimentar também, na pessoa do Eduardo Fanhani, e da Sérgio Escavalcante, que é a líder desse projeto do CGE, pelo esforço que desenvolveram de organizar esse evento, um evento que tem proporções nunca antes vista nesse país. São 12 mesas, 54 panelistas e quase 24 horas de exposições e debates. Ou seja, isso não é um seminário, é uma maratona. Mas eu acho isso muito bem-vindo, porque o social, ele sempre aparece nos nossos seminários econômicos com uma mesa, geralmente a última. Na hora do almoço. Então é a primeira vez que a gente tem uma cobertura ampla da temática social, e eu acho que isso é extremamente bem-vindo. Então eu queria parabenizar os organizadores, a equipe que trabalhou nisso, o nome do Eduardo e da Sérgio. Na pessoa do Eduardo e da Sérgio. Eu queria aproveitar a deixa do Fernando, que disse que a gente tem que ter autonomia para propor, para propor dois pontos ou três, para que a gente pudesse debater no seminário, não porque eles não estejam contemplados, mas sim eu queria enfatizar eles um pouco mais. O primeiro deles é que eu acho que nós estamos vendo no Brasil, nesse momento, um processo de transição, que ele não é só consequência da crise do modelo de acumulação, baseado na valorização financeira e na integração dos mercados financeiros à escala global. Eu acho que se vocês recordam, as mudanças que foram feitas no período mais recente, para dar resposta a algumas das questões não resolvidas do século XIX, e a uma herança do neoliberalismo no século XX, que agregou restrições estruturais, aquelas históricas que nós já tínhamos, elas começaram bem antes da eclosão da crise, elas não foram, elas não apareceram como uma consequência da crise. Ou seja, ali já se perfilava a tentativa de, ainda precariamente, ainda insuficientemente, elaborar, desenhar um novo modelo, um novo modelo de desenvolvimento, um novo padrão de desenvolvimento. evidentemente, esse processo não é isento de conflitos, contradições, e grande parte da temática do seminário ela gravita em torno a esses conflitos e contradições. O esforço de tentar passar para uma outra modalidade de desenvolvimento, dentro das restrições de um marco político-institucional pré-definido, ao mesmo tempo, as consequências de uma crise que agrava algumas dessas contradições e conflitos. Então, eu acho que o seminário pode dar uma enorme contribuição ao país, se além de identificar e caracterizar os desafios, dificuldades, ameaças ao desenvolvimento social hoje existente em suas diversas frentes, ajude a definir alternativas de solução que possam expressar-se e materializar-se em políticas públicas concretas. Eu acho que essa é uma preocupação que deve estar presente em todas as mesas do seminário. Quer dizer, não basta a gente dizer quais são os problemas, ótimo a gente caracterizá-los melhor, compreendê-los melhor, mas é fundamental também que a gente proponha linhas alternativas de soluções. O segundo aspecto que eu queria colocar, ele tem que ver com o papel da ciência, da tecnologia e da inovação nesse processo de transição. E aí eu estou puxando um pouco a brasa para a sardinha do CGE, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu acho que um aspecto central do debate econômico hoje é a problemática da competitividade da economia brasileira, em particular, do seu setor industrial. O pensamento conservador associa tanto o aumento das pressões inflacionárias quanto a redução da competitividade da indústria ao aumento do emprego e dos custos salariais em geral. Ou seja, não só dos salários, mas também a existência de um conjunto de instituições, de instrumentos de seguridade social que elevam os custos salariais. Inclusive, tem alguns dos representantes mais ousados dessa corrente que já tiveram, digamos, a sinceridade de expor em alguns artigos propostas concretas. Olha, a gente só sai dessa situação de menor crescimento se a gente diminuir emprego, reduzir salários e reduzir benefícios sociais. Ou seja, é um modelo alemão na sua versão tupiniquim. Eu acho eu acho que se a gente ainda deixando de lado o conteúdo ideológico dessas propostas, eu acho que a gente devia se esforçar para definir quais são as alternativas para enfrentar esses problemas de redução da competitividade, da ameaça da desindustrialização, sem afetar o emprego, sem afetar o processo de inclusão social e sem afetar o processo de expansão do mercado interno, que é a base de sustentação do nosso desenvolvimento futuro. E aqui é que entra a questão tecnológica. Não como determinante exclusivo, porque existe uma série de outros fatores sistêmicos, macroeconômicos, infraestruturais, etc., mas como questão estrutural central para o aumento da produtividade e da competitividade. Ou seja, o caminho difícil para o empresariado nosso, pela maneira, pela cultura empresarial que nós temos, é aumentar a produtividade via avanço tecnológico, via inovação. É mais fácil fazê-lo via redução, como se fez historicamente, via redução do custo de trabalho. Passando a conta, como dizia Fernando, para os de sempre. Então, eu acho que seria extremamente relevante debater no seminário as relações entre tecnologia e desenvolvimento social. não somente no nível macro e na sua interação com o regime de acumulação, mas também em relação a questões concretas, por exemplo, na área de saúde, na área de habitação, de mobilidade urbana, de organização social, etc. Essas coisas estão contempladas no seminário. Eu só acho que a gente poderia fazer um aponte também, nesse debate geral, fazer um aponte entre essas questões e a questão da mudança do paradigma tecnológico, no qual nós baseamos historicamente o nosso desenvolvimento. Finalmente, eu queria colocar uma última questão, também que está implícita nas formulações do seminário, que tem que ver com as restrições associadas ao pacto de governabilidade atualmente vigente com relação ao processo de desenvolvimento social e ao processo de desenvolvimento econômico do país. Eu acho que a gente tinha que trabalhar um pouco uma questão que subjasse ao debate, mas nem sempre é explicitada, que é quais são as transformações que ocorreram nesses últimos anos na atitude de poder da sociedade brasileira. Para onde é que apontam essas transformações? quais são os caminhos que nós teríamos para enfrentar as contradições, os desafios que estão colocados nesse processo? Eu, sobre isso, gostaria de fazer uma alegoria, de fazer uma referência alegórica a uma frase do Rochimim que ele falou durante, no período imediatamente após o final da Segunda Guerra Mundial, quando, frente a uma correlação militar extremamente desfavorável e uma relação política interna também extremamente desfavorável, porque haviam grupos apoiados pelo Chiang Kai-shek que queriam controlar o processo político interno do Vietnã, ele fez alianças do Viet Minh, que era o partido comunista naquela época do Vietnã, com essas facções mais à direita. E foi questionado por isso. Foi questionado por isso. E aí ele disse uma frase que eu acho que é muito interessante como isca para reflexão. Ele disse o seguinte, olha, o estrume é uma imundice, não é? Mas se ele aumenta a produção do arroz, a gente não o utilizaria. Então, ele utilizou. Ele fez aliança com esses grupos, fez aliança até com os franceses, mas ele não deixou de fazer duas coisas. Ele não perdeu a perspectiva do que ele considerava o princípio fundamental, o princípio estratégico fundamental, que era que a força do movimento não estava no exército, mas estava na organização e apoio do povo. E dois, ele não perdeu o norte estratégico, que era libertar e lograr a independência completa do Vietnã. Então, eu acho que isso aí nos mostra que alianças se podem fazer taticamente, desde que a gente não perca o sentido estratégico do processo que nós queremos encaminhar. Então, dito isso, eu fico por aqui, porque já falei demais, eu vejo que o Eduardo está ansioso para pegar a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, bom dia ao Fernando, ao Gerson, e também queria cumprimentar as pessoas que estão assistindo esse seminário pela internet. O Fernando fez menção no seminário que a rede desenvolvimentista desenvolveu, André, nós tivemos por dia 4 mil pessoas acessando, com picos de 1.300, 1.400 pessoas. Espero que nesse seminário também a gente tenha uma audiência parecida com essa. Bom, como já foi dito, esse seminário é uma continuidade do seminário desenvolvido pela rede desenvolvimentista, que analisou os aspectos econômicos do desenvolvimento. Agora nós vamos debater os aspectos sociais. Esses dois eventos foram organizados de forma articulada, o intuito é aprofundar o debate e as articulações entre a questão social e econômica. A ideia é aproximar os especialistas desses dois campos de conhecimento. Enfim, teve, no seminário anterior foi extraordinário, muitas ideias surgiram, mas eu destaco especialmente a contribuição do Ricardo Belschowski, porque ele apresenta pistas importantes para fazer essa articulação entre econômico e social. Ele destacou que o Brasil possui três frentes de expansão do crescimento, são três motores, duas dessas frentes estão ligadas à questão social. A primeira é o mercado de consumo interno de massas, esse pode ser um motor do desenvolvimento. O outro é um campo enorme para os investimentos em infraestrutura, tanto econômica quanto social. Eu acredito que esse seminário possa aprofundar essas pistas, embora nesse momento a gente tenha muito mais perguntas do que respostas. As tarefas são complexas. Para aumentar o consumo das massas, é preciso distribuir renda. É preciso distribuir renda. Vejam que, mesmo com o avanço recente que nós tivemos na queda da desigualdade social, na década passada, a distribuição da renda do Brasil subiu da terceira para a décima quinta pior do mundo. Então, hoje, nós somos ainda uma das piores distribuições de renda do mundo. Então, avança enorme. Para distribuir renda, vocês sabem, tem desafios complexos, muitos vezes vão ser tratados aqui, tem que realizar reforma tributária, justa, progressiva, reforma agrária, reforma educacional, que garante o ensino de qualidade para a sociedade e o conhecimento, tem que elevar a renda do trabalho pela garantia, pela continuidade da política do salário mínimo, embora, como o Gerson colocou, isso encontra limites do ponto de vista dos mais conservadores, tem que fortalecer a ação sindical, ampliar o papel do Estado na regulação, na fiscalização das relações de trabalhistas, se bem, ela tem que gerar emprego de qualidade, e emprego de qualidade é gerado pela indústria, mas como nós vimos no outro seminário, nossa indústria não tem apresentado dinamismo, no mercado de trabalho nós superamos uma longa fase de desestruturação, mas não superamos os traços de subdesenvolvimento que ainda persistem, a criação de empregos em setores de baixo valor agregado, elevado à informalidade, alta rotatividade, etc., são alguns exemplos. A distribuição da renda também requer a consolidação da seguridade social, que é um dos núcleos da proteção social brasileira. todavia, mesmo os economistas da corrente social desenvolvimentista, mesmo eles não têm destacado, do meu ponto de vista corretamente, sublinhado o papel da seguridade social na distribuição da renda e na ampliação do mercado interno de consumo de massa. É um dado que eu sempre cito, hoje as transferências monetárias, a previdência rural, a previdência urbana, assistência social, seguro e desemprego, eles beneficiam 37 milhões de pessoas, ou 100 milhões de pessoas, se nós incluímos os membros da família. Dois terços desses benefícios, ou seja, 34 milhões de benefícios diretos, correspondem ao piso do salário mínimo. O salário mínimo cresceu 70%, 80% na última década em termos reais. Portanto, você aumentou a renda dessas pessoas na mesma proporção. Então, distribuir renda também passa pela consolidação da seguridade social brasileira. Para consolidar a seguridade social brasileira, nós precisamos que a Constituição da República seja cumprida. Todavia, nós observamos que o poder público jamais organizou a Seguridade Social como reza a Constituição. Segundo, o poder público jamais apresentou o orçamento da Seguridade Social como reza a Constituição rigorosamente. E o poder público jamais instituiu o controle social nos modos previstos pela Carta. O Conselho Nacional da Seguridade Social foi instituído em 1991 pela Lei Orgânica da Previdência Social, mas nunca foi instituído. E pior, em 2001, uma medida provisória extinguiu os artigos da legislação que criavam o Conselho. Então, fica uma pergunta. Uma medida provisória tem força legal para excluir um dos núcleos da organização da Seguridade Social determinada pela Constituição da República? Por que eu levanto essa questão? E esse vai ser um ponto discutido no último dia do seminário. Porque eu entendo que o Conselho Nacional da Seguridade Social pode ser uma resistência política das forças que lutam pela Seguridade Social. hoje, as lideranças políticas e os dirigentes das áreas da saúde, da previdência, da assistência social, etc., têm atuado de forma setorial e fragmentada. E essa forma fragmentada acho que faz com que nós, ao longo do tempo, estamos perdendo diversas batalhas. A pergunta que se coloca para o debate, isso vai ser feito na última mesa da quarta-feira, da quinta-feira, é, será que se estivermos aglutinados em torno do Conselho Nacional da Seguridade Social, não teríamos mais força para barrar a ofensiva dos mercados em diversas frentes à Seguridade Social? Com relação às outras questões, como cumprir a Constituição da República para consolidar a Seguridade Social? Existem perspectivas promissoras de diálogos com o Executivo e com o Parlamento? Ou será preciso recolher ao Judiciário? A segunda frente de expansão motor que o Ricardo Biaschowski nos aponta é a questão dos investimentos para a expansão da infraestrutura social. Eu acho que a viabilização desse motor à infraestrutura social, ela passa pela garantia de direitos da cidadania, que são assegurados também pela Constituição da República. Não se pode falar em desenvolvimento de uma sociedade onde seus cidadãos não tenham acesso digno a bens e serviços sociais básicos. A Constituição consagrou um sistema público e universal. Todavia, os governos democráticos dos últimos 25 anos foram incapazes de implantar essas diretrizes. Hoje, as políticas universais apresentam graves lacunas na oferta de serviços. O acesso a desigual entre as camadas sociais e entre as várias regiões do país. O desafio da agenda de desenvolvimento não é focalizar políticas universais, não é fazer política social para pobre. O desafio é segurar que as políticas universais sejam de fato universais e universais para todos, incluindo os mais pobres e vulneráveis. Na educação, a universalização está longe de ser completada. Ainda temos deficiência no ensino infantil, especialmente no ensino médio e no ensino superior. As desigualdades sociais e regionais estão presentes em todos os níveis. Mais grave é a questão da qualidade. As causas estão associadas a problemas externos e internos à escola. No país de capitalismo tardio, a igualdade de oportunidades é um mito. Os impasses também decorrem de omissões históricas do poder público. Gastamos pouco em educação e o regime de colaboração federativa estabelecido há 25 anos pela Constituição ainda não foi regulamentado. O enfrentamento de muitos desses pontos está contemplado no novo Pleno Nacional da Educação que, nesse momento, tramita no Congresso. Cabe, eu acho, a nós avaliarmos quais os alcances e os limites do novo Pleno Nacional. A agenda de desenvolvimento não deve enfrentar as eficiências estruturais da infraestrutura urbana acumulada desde o século passado. Apesar do amparo constitucional, o Brasil nunca realizou uma reforma urbana, o que resulta na apropriação desigual do uso do solo entre as diversas classes sociais. Historicamente, as políticas habitacionais não atingem as camadas de menor renda, que respondem por mais de 80% do déficit habitacional. Metade da população urbana brasileira reside em domicílios sem rede coletora de esgoto. E apenas 20% do esgoto coletado é tratado. O resto é jogado no mar, nos rios e a céu aberto. O atual caos do transporte público revela um quadro de carência e ineficiência da oferta de transporte de massa. Nos últimos 60 anos, a política de transporte para a cidade privilegiou o automóvel, o ônibus e a construção de avenidas. É preciso mudar a matriz de transporte em favor de alternativas de uso coletivo e ambientalmente sustentáveis. A gênese do movimento deve enfrentar a pobreza e a concentração da propriedade rural. A distribuição da renda no campo passa pela reforma agrária. Como distribuir renda e riqueza sem distribuir a propriedade. Mas o avanço do agronegócio convive com mais uma etapa de esvaziamento da reforma agrária. Atualmente, no debate nacional, ganha centralidade a tese de que a reforma agrária está ultrapassada. Ela tem sido vista como produto do século XX e que não mais se aplica ao século XXI. pergunta-se em um país com forte concentração da propriedade rural, a reforma agrária estaria ultrapassada. Como mudar o modelo agrícola? Como democratizar o acesso à terra e combater a pobreza rural? Qual o papel da reforma agrária, da segurança alimentar e da agricultura familiar? E bem como os programas como o Bolsa Família e o programa Brasil Sem Miséria. Não se pode falar em desenvolvimento sem que o acesso à saúde seja garantido para todos. A Constituição consagrou o SUS como universal e público. Todavia, após 25 anos, o SUS não é nem universal nem público. Em grande medida, o SUS não é universal exatamente porque não é público. Ele surgiu como um antítese da política privatista da saúde, adotada na ditadura militar. Mas, nos últimos 25 anos, a privatização da saúde continua avançando. A democracia brasileira não tem sido capaz de barrar esse processo e, em muitos casos, incentiva a mercantilização. Os governos democráticos não priorizaram investimentos estatais na ampliação da oferta pública, especialmente nos sistemas de média e alta capacidade. como ser público se oferta a privada? A agenda de desenvolvimento deve assegurar direito ao velhice digno, mas, atualmente, apenas metade dos trabalhadores privados contribuiu à previdência social. Isso compromete a proteção presente e comprometerá a proteção futura. Como ampliar a baixa cobertura previdenciária? A agenda de desenvolvimento não deve proteger o trabalhador desempregado, mas o programa de seguro-desemprego apresenta uma anomalia específica do subdesenvolvimento do mercado de trabalho. O programa de seguro-desemprego apresenta uma anomalia específica do subdesenvolvimento do mercado de trabalho brasileiro. Paradoxalmente, a demanda pelo seguro-desemprego aumenta quando a taxa de desemprego cai. esse paradoxo é explicado especialmente pela elevada taxa de rotatividade do emprego. Na assistência social, o problema Bolsa Família tem méritos evidentes como parte de uma estratégia de desenvolvimento social, cumprindo uma etapa importante nas cruzinhas dos mais favorecidos. Mas, na agenda de desenvolvimento, o principal desafio da assistência social é transformar indivíduos pobres em cidadãos portadores de direito. Não podemos aceitar que uma pessoa que passou a ganhar mais de dois dólares por dia tenha deixado de ser pobre. Não podemos aceitar que essa linha de pobreza arbitrária conquistar de conquistar da cidadania social. O desafio para o futuro é transformar esses indivíduos em cidadãos. O objetivo de uma agenda de desenvolvimento não é construir um país de consumidores. Não podemos cair na armadilha de que na América Latina um contingente enorme de pessoas saiu da pobreza e entrou na classe média. Não é razoável supor que quem ganha 290 reais por mês seja classe média. A armadilha é clara. Classe média quer serviços privados. O Estado cuida dos pobres. O setor aprovado cuida da nova classe média. Em última instância o objetivo é abrir o mercado brasileiro para que o capital financeiro impie seus negócios na educação nos planos de saúde etc. Para superar esse conjunto de questões que a gente está colocando existem tem um desafio que é a dinâmica demográfica. O desafio da dinâmica demográfica quer dizer há uma oportunidade na educação o menor número de crianças hoje nós temos 50 milhões de crianças de 1 a 15 anos em 2040 vamos ter 20 então é uma oportunidade para avançar a educação o problema vai ser que as pessoas vivem mais e nós vamos ter mais gastos em saúde e previdência. O desafio da dinâmica demográfica é como enfrentar essa questão numa perspectiva progressista não como dizem os conservadores de que para evitar a bomba demográfica nós temos que destruir tudo acho que essa é a questão essas questões todas quer dizer ainda tem alguns complicadores o primeiro capitalismo a concorrência capitalista no contexto da globalização todos esses temas vão ser tratados a que esse tema vai ser tratado inclusive pelo professor Boaier quer dizer a mobilidade do capital permite que as grandes corporações internacionais arbitrem a localização espacial de seus investimentos entre países com estágios mais precários de organização sindical baixos salários e contratação flexível onde há sindicato não há empresa declarou recentemente presidente de uma empresa multinacional esse cenário traz incertezas para o trabalho e para o sindicalismo essas estratégias enfraquecem a luta dos trabalhadores e pressionam a convergência dos salários para patamares reduzidos quais serão quais são qual será o futuro do trabalho do sindicalismo quais serão as alternativas de geração de emprego e qualidade no Brasil diante desse quadro outra questão complexa é que a agenda do desenvolvimento requer papel do Estado reforço do papel do Estado as bases do Estado brasileiro foram destruídas nos últimos anos de neoliberalismo reforçar o papel do Estado passa pela revalorização da política e da democracia como ampliar os espaços para a formação das demandas coletivas como libertar o Estado das amarras impostas pelo mercado e recuperar sua capacidade de planejamento em longo prazo o terceiro grande desafio é como financiar a proteção social do século XXI hoje depende das contribuições laborais mas esse modelo reflete ainda um modelo fordista superado pelo capitalismo será preciso transitar para financiamento baseado em impostos que incidam sobre a riqueza e os ganhos de produtividade isso passa pela reforma tributária justa e progressiva mas como fazer isso se a reforma tributária que tramita no Congresso não enfrenta a questão da justiça fiscal e além disso há uma série de medidas de desoneração que também corroam as bases atuais de financiamento como financiar a proteção social se o pacto federativo foi esvaziado ao mesmo tempo que estados e municípios assumiram novas responsabilidades diante da crise financeira internacional a questão que se coloca é qual será o futuro da proteção social no Brasil e no mundo diversos autores incluindo o professor Luae sustenta que nos países desenvolvidos estados de bem-estar social conseguiu resistir ao contexto hostil dos últimos 30 anos todavia a crise atual apresenta uma nova fase de tensões e ajustes como os diversos regimes de estado de bem-estar social desenvolvidos estão conseguindo vencer essa nova fase de hostilidade quais estratégias de resistência estão sendo adotadas quais as consequências para o caso brasileiro para onde vai caminhar a proteção social brasileira será inevitável o caminho rumo ao regime liberal segundo a definição proposta por spin anderson em suma no estágio atual da construção da agenda de desenvolvimento temos mais perguntas que respostas esperamos que esse seminário nos ajude a responder pelo menos uma parte dela por fim eu queria dizer o seguinte é com muita satisfação que eu queria lembrar que esse é o primeiro evento presencial não virtual promovido pela rede plataforma política social essa rede começou a ser criada exatamente no ano seu objetivo é intervir no debate e contribuir para a formação em uma agenda de desenvolvimento na perspectiva da proteção social quando a rede foi criada eu vejo aqui com muita satisfação vários companheiros que participaram desse projeto seus membros manifestaram a intenção de que ela não fosse apenas uma rede acadêmica ela também deveria ter o objetivo de fortalecer alianças com os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil em sua luta por uma sociedade mais justa a sua criação foi impulsionada pelo sentimento difuso de isolamento e de incômoda resignação ante os rumos do debate nacional pautado pelas forças de mercado acreditamos que a criação da rede tenha lançado uma semente para a mutação desse isolamento em uma estratégia em uma sinergia que esperamos seja transformadora hoje o núcleo reúne mais de 250 especialistas de mais de duas dezenas de universidades centros de pesquisa órgãos de governo entidades da sociedade civil e do movimento social em nome da rede gostaria de agradecer ao Fernando Sartre que pelo fato de o Instituto de Economia da Unicamp ter acolhido essa iniciativa e também gostaria de agradecer ao CGE na pessoa do Gerson Lunes também o Marinho Laplana e a Ceres pelo apoio recebido para a realização desse nosso primeiro encontro presencial um bom seminário a todos e muito obrigado e muito obrigado a todos e muito obrigado